Eu sei que você e eu nunca fomos iguais. Eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim. Porque eu pareço ser parte de outro mundo e eu nunca saberei do que ele é feito. A não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte de amor. Eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim. Apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente, enterrada profundamente em meus olhos caleidoscópios. Pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte e, por favor, não demore muito. E vendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos. Vendo como eu me escondo todo dia. Estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser uma parte do seu mundo. Eu quero muito ser bem sucedido. E tudo o que preciso é ter uma ponte. Uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você me construir uma ponte, uma pequena, minúscula ponte de minha alma para o fundo do seu coração. Música Música Legenda Adriana Zanotto